Fala galera aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando das 9 formas da respiração do vento. Galera, para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, deixa aí seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa né de você que ainda não é inscrito. E galera, o primeiro link da descrição aí é o grupo do WhatsApp aqui do canal. Então galera, entra lá no grupo e interage com o pessoal que o grupo está muito, mas muito, muito interessante. Eu agradeço aí a todos vocês que estão no grupo e fazendo aí um grupo bem vivo. Obrigado. Então vamos lá galera, vamos começar. Tendo como seu principal representante aí a respiração do vento, o Sanemi. A respiração do vento é composta por 9 formas diferentes que aproveitam o ar ao seu redor. para gerar poderosas rajadas de vento, com seus golpes quase sempre sendo realizados no formato de um ciclone. Além disso, a respiração do vento possui outros dois estilos derivados, que são aí a respiração da névoa, utilizado por Tokito, e a respiração da fera, que foi desenvolvida de forma autoditada por Inosuke. Então vamos lá galera, eu vou começar aí obviamente pela primeira forma. E lembrando aí galera, que Sanemi, aí a primeira luta dele é contra a lua superior de número 1. Então da primeira forma até a oitava ele usou contra a lua superior número 1. E a nona forma ele lutou aí contra Muzan. Ele utilizou aí a nona forma só contra o Muzan aí na luta final. E galera, eu não vou estar postando aí as 9 formas. Eu só vou estar aí no caso falando sobre elas, pelo fato de só ter o mangá para não levar strike. Beleza? Então vamos lá. Primeira forma, redemoinho de poeira cortante. É um rápido movimento, o espadachim avança contra o seu alvo, deferindo um golpe que forma um cicone cortante e destrói tudo no seu caminho. Segunda forma, garras de vento purificante. Aí, levantando a espada para a direita, acima da sua cabeça, Sanemi desfere quatro golpes verticais de cima para baixo, que atinge o alvo como se fossem garras. Terceira forma, a árvore do vento limpo. Deferindo golpes ao redor do seu corpo, o espadachim cria um ciclone em torno de si, o defendendo e cortando qualquer um que estiver ao seu redor. Quarta forma, tempestade de poeira crescente. O espadachim realiza uma rápida sequência de vários golpes em todas as direções, geralmente utilizado para defender outros ataques. Quinta forma, vento da montanha fria. Com golpes circulares, o espadachim cria vários arcos que vão ficando cada vez maiores e circulam o seu alvo. Sexta forma, névoa da montanha do vento negro. O espadachim gira o seu corpo rapidamente, deferindo o poderoso golpe de baixo para cima. Sétima forma, rajadas repentina. Saltando no ar enquanto golpeia com a sua espada, o espadachim gera uma série de ciclones cortantes que além de atingirem o alvo, ainda potencializam outros ataques. Oitava forma, corte de vendaval primário. Em mais um ataque aéreo, o espadachim salta na direção do seu alvo, definindo golpes ainda mais fortes, que formam ventos circulares. Nona forma, aí e última. Tufão e Dante. Saltando de cabeça para baixo, o espadachim libera uma rajada de golpes circulares contra o seu alvo. Então aí galera, foi aí falado as 9 formas aí da respiração do vento. E falando galera do Sanemi, pra mim ele é o segundo personagem mais importante aí da série. Ou perdão, é o segundo personagem mais querido por mim. No caso eu sou muito fã desse cara. O primeiro, obviamente aí, é Zenitsu. Eu já falei em outros vídeos de Kimetsu no Yaiba que o meu personagem preferido é o Zenitsu. E depois aí, vem o Sanemi, que é um personagem mais forte. Na minha opinião, ele é o segundo pilar mais forte. Na verdade, o segundo personagem mais forte da série de Kimetsu no Yaiba. Eu sei que isso vai trazer muitas discórdias, mas pra mim, ele é um personagem incrível. Por conta da sua idade. E também por várias ocasiões aí, que eu li no mangá. Beleza galera? Então aí, deixa aí nos comentários quais vocês querem que eu fale depois aí. No caso, se você quer que eu fale da respiração aí, das chamas. Falar todos os ataques aí. Falar todas as formas, vocês deixem aí no comentário. Ou sugestão para vídeo. Vocês deixem aí uma sugestão para vídeo. E obviamente, os créditos vão todos para vocês. Beleza galera? Falado tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau.